O orçamento estabelecido para a cultura será utilizado na íntegra? Será utilizado, com certeza absoluta. O orçamento estabelecido, que é pequeno, tende a crescer quando você demanda de uma forma tão organizada, planejada, com objetivos, com metas, ao longo do tempo. Eu acho que é uma relação direta. Eu fui ministro do esporte e quando assumi o orçamento anterior, o orçamento feito no governo anterior, que estava se encerrando, no primeiro ano do governo Lula, era um orçamento de R$ 86 milhões. Três anos depois, quando eu saí do ministério, porque eu fiquei três anos e três meses, o orçamento do esporte era R$ 1,2 bilhão. Então, isso é uma relação direta. Se tiver política consequente, planejada, ao longo dos anos, não pontuais, e eventos, etc., achar que cultura é só ter um evento aqui e algum lá, e você não ter uma ação continuada, com objetivos claros, é evidente que eu acredito que nós vamos ampliar muito, inclusive, esses recursos hoje do FAC, que praticamente são os únicos recursos hoje para a cultura. Obrigado.